O Natal é pra passar com quem a gente gosta. Mas peraí, só o Natal? Não seria bom se a gente pudesse fazer isso todo dia? Quem faz parte da família faz tudo pra estar sempre pertinho de você. E faz com que aquela magia do Natal dure o ano inteiro. Aproveita quem você ama. Vai, não perde essa chance. É isso que importa. Feliz Natal! Pernambucanas faz parte da família.